Eu não acho abaixo de você, você não vale nada mais o gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê, tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mais o gosto de você, tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê, tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, abençoou minha vida, disse isso que eu não tenho explicação Já fiz de força e né, tudo tentando te esquecer Vindo lá, ela morreu, eu toço na cama da mão Seu sangue é de parada, eu quero encontro Um dia eu me tiro, de vez o meu coração Aí já não lhe quero, amor me deu, Deus Por favor, me perdoa, todo amigo Me dá uma explicação, mulher, por favor Eu quero mais você, só pra deixar que você é ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E tá comendo atrás de mim Eu quero mais você, só pra deixar que você é ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar E tá comendo atrás de mim Você não dá nada, mas eu não sou de você Você não dá nada, mas eu não sou de você Que passiva, minha menina